Ah, é um cãozinho! Ah, não dá tempo! Uma tempestade? Caláfago! Realizo! O que tá fazendo aí? Não sabe que é só pra sócio esse clube? Só exploradores entram aqui! E não qualquer menino da rua de capacete e óculos! Você acha que tem qualidade pra ser explorador? Tudo bem, já é! Bem-vindo a bordo! Que que foi, hein? Não sabe falar? Ei! Eu não mordo, tá? Eu e você estamos num clube agora! Eu vi onde seu balão foi parar! Vem! Vamos lá pegar! Meu nome é ele!